Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a High Slides que está na descrição. Quais dessas civilizações não foi conquistada durante o período da colonização da América? Muito bem, galera. Isso mesmo, os Maias não foram conquistados durante o período da colonização da América. Os Maias é uma civilização anterior a esse processo da colonização. Civilização da Antiguidade, reconhecida como os principais navegadores do mundo antigo. Muito bem, galera. Isso mesmo, os Fenícios, povo originário da região da Líbia nos dias de hoje, é um povo que tem sua origem na Antiguidade e tem como principal característica a navegação por todo o mar Mediterrâneo, criando diversas cidades-estados ao longo dessa região. A política econômica característica do iluminismo é o... Certa resposta, galera. Muito bem. Realmente, o liberalismo econômico é a política econômica durante o período onde a burguesia acende o poder, ou seja, a política econômica da burguesia. O liberalismo. Lembrem sempre de Adam Smith e Davi Ricardo, principais expoentes dessa teoria econômica. A política econômica adotada por Roosevelt após a crise de 1929 é o... Muito bom, galera. Isso mesmo, New Deal. New Deal é a política adotada, baseada principalmente nos preceitos keynesianos que Roosevelt vai adotar após o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Método de troca de produtos entre europeus e indígenas utilizado no início da colonização do Brasil. Certa resposta, galera. Isso mesmo, escambo. Era a política econômica utilizada, o modo que se trocava produtos entre europeus e indígenas durante o início, os primeiros 30 anos da colonização do Brasil. Nome do principal líder da Revolução Russa em 1917. Exato, gente. Vladimir Lenin é o nome do principal expoente da Revolução Russa em 1917, que inclusive vai liderar o processo até a sua morte nos anos 20. Durante a Baixa Idade Média, quais desses elementos são característicos do período? Exatamente, galera. Isso mesmo, a criação das primeiras universidades nesse renascimento comercial urbano que a gente vai ter durante a Baixa Idade Média. A universidade, as universidades são prepoderantes. As primeiras, a de Bolonha, a de Paris, por exemplo, são fundamentais para o surgimento desses modos de produção de conhecimento durante esse período. O nome do líder da Revolta da Chibata é... Exatamente, meu povo. Isso mesmo, João Cândido, grande marinheiro, que foi o líder da Revolta da Chibata, extremamente importante, que terminou com os abusos da marinha, com a sua grande parte de marinheiros, das baixas patentes de marinheiros que existiam naquela época, no início da Primeira República. Qual a parte da população brasileira teve reconhecido seus territórios na Constituição de 1988? Dá-lhe, minha gente! Isso mesmo! Indígenas e quilombolas tiveram pela primeira vez o reconhecimento dos seus territórios, da sua cultura, em 1988, a nossa última Constituição que até hoje está em vigência. Religião que não surge do processo da reforma protestante. Boa, gurizada! Isso mesmo! Islamismo! Lembrando que o Islã não está vinculado com o processo da reforma protestante, inclusive é muito anterior a esse processo. Lá no século VII se inicia o Islã com a figura de Maomé, e depois se expande tanto para territórios como, por exemplo, o Oriente Médio, mas o norte do continente africano, chegando, inclusive, a conquistar grande parte da Península Ibérica. O principal motivo para a atividade dos bandeirantes no interior do Brasil era... Isso aí, galera! Geral voou Anderson, isso mesmo, capturar indígenas. Ao contrário do que normalmente a historiografia antiga e clássico diria, os bandeirantes adentravam o território para a captura de indígenas, escravizá-los e, posteriormente, utilizá-los nas lavouras, sobretudo na região de São Vicente. Como se chama o conjunto de leis racistas e segregacionistas dos Estados Unidos após a Guerra da Secessão? Muito bom, meu povo! Isso mesmo, leis Jim Crow, que é um conjunto de leis principalmente utilizadas no sul dos Estados Unidos que vão perpetuar a segregação racial mesmo após a instituição da 13ª Emenda, resultado da Guerra da Secessão. A democracia grega era... Isso mesmo, meu povo! A democracia grega era direta, muito ao contrário do que a gente pensa, mesmo com a questão restritiva de que a cidadania não se estendia a todas as pessoas que viviam dentro da democracia, principalmente ateniense, ela era exercida de forma direta. O voto era direto e não a terceiros para, assim, decidir alguns elementos dentro dessa sociedade. Nome da Revolução Inglesa que instaura a monarquia parlamentar. Certa resposta, gente, isso mesmo, Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é o desfecho de todo o processo revolucionário que se inicia lá em 1640 com a Revolução Puritana, mas é instituído a monarquia parlamentar na Inglaterra somente a partir da Revolução Gloriosa. Não é característica do fascismo, ou, ou, a... Exatamente, minha gente! A respeito à democracia não era utilizada dentro dos regimes fascistas. Uma grande parte pode observar isso, que sempre quando há um regime fascista, há perseguição a inimigos políticos. isso não se configura como um elemento democrático. Medida fiscal instituída durante o período da mineração colonial. Exatamente, galera! As casas de função foram instituídas a partir da descoberta das Minas Gerais e o início do escoamento, através de contrabando, dos minérios, dos metais preciosos que existiam dentro dessa região, sobretudo, o ouro, que deveria ser fundido dentro dessas casas de função para evitar, assim, um maior desperdício da produção de ouro na região. Quais desses conflitos não está relacionado ao imperialismo no século XIX? Exatamente, meu povo! Gente, vuanderson! Independência do Haiti não tem nada a ver com os conflitos relacionados ao imperialismo no século XIX. A independência do Haiti está muito mais vinculado ao liberalismo econômico e os processos revolucionários murgueses durante o século XVIII. Qual cruzada teve como objetivo o saque de Constantinopla? Exatamente, galera! A quarta cruzada é uma cruzada que ela nem chega, por exemplo, nos objetivos de reconquista da Terra Santa. Ela para e vai direto, ela é realizada por comerciantes venezianos e vai especialmente para saquear a cidade extremamente rica e cosmopolita de Constantinopla. Qual o nome do movimento que reivindicou os direitos políticos para as mulheres? Exatamente, galera! Isso mesmo! As sufragistas foram um movimento específico, principalmente no final do século XIX e início do século XX, que reivindicava direitos políticos, principalmente o voto feminino, e não só na Europa, mas em todo o mundo. Qual presidente brasileiro teve como lema no seu mandato 50 anos em 5? Isso mesmo, galera! Juscelino Kubitschek! Juscelino, ou JK, teve como seus principais lemas a modernização do país, sem contar a construção de Brasília também como grande representante desse processo. E o seu lema era 50 anos em 5, representando esse processo de modernização do Brasil. Juscelino Kubitschek! Tchau.